Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Laura Kuczynski e trago hoje pra vocês aquele vídeo queridinho de todo mundo, que é o vídeo de favoritos. Favoritos do mês. Eu tenho várias coisas que chegaram pra mim essa semana e que eu tô muito tentada a favoritar, mas algumas coisas já dá pra favoritar, outras eu sei que eu preciso experimentar mais pra ter certeza de que é um favorito. Vamos começar com o skincare? Olha só, eu tenho aqui este Nivea, aqueles de potinho da Nivea, esse é o Anticinais, eu cheguei a falar dele com vocês em outros momentos, só que, o que aconteceu? Eu comecei a usar e me surgiram duas mini espinhas que eu cutuquei, aquelas coisas, né? E aí, coincidentemente, eu falei desse produto no Instagram, não sei se logo que chegou eu mostrei o que eu comprei e aí uma amiga minha me mandou, me respondeu, falando, ai, me deu muita espinha. E aí, eu juntei as duas coisas, duas micro espinhas que surgiram com a mensagem dela e pensei, foi ele. Mas eu pensei, bom, preciso continuar testando porque a gente sabe, né, que nem tudo que dá certo pra um dá certo pro outro e também nem tudo que dá errado pra um dá errado pro outro. Continuei usando e ele não me deu espinhas. Então, as espinhas surgiram, sabe, sei lá por que motivo, mas não foi por ele, tá? Então, pra mim, a pele deu certo, ele é bem hidratante. Não diria que ele é um Anticinais, porque eu precisaria usar por muito tempo pra saber isso, mas como hidratante, eu senti ele bem potente, a minha pele é uma pele normal, mas nessa época do ano ela fica de normal a seca. Então, ele funcionou bem legal pra mim. Esse aqui é um colágeno e, claro, é difícil dizer, né, porque como será que seria a minha pele sem ele? Mas, o que eu sinto? Eu sinto que usando a minha pele fica um pouco mais firme, talvez, não sei. Então, eu tô gostando muito dele, ele é bem levinho, ele não tem cheiro de nada, ele é bem fácil de aplicar e eu uso ele à noite, antes de hidratar, enfim, é o primeiro passo, depois, né, de demaquilar, lavar o rosto, ele é o meu primeiro passo e eu tô gostando bastante. É de uma marca coreana, Mison, e esse é, tem, é uma loja que vende produtos coreanos aqui em São Paulo, tá? Daí tem um produto meio aleatório aqui, mas que eu tô gostando bastante dele, que é esse aqui, ó, são uns lencinhos umedecidos da TB Make, mas é, não é demaquilante, o demaquilante eu ainda tô testando, eles me mandaram também, mas esse eu já tô com ele há um tempo, é um lencinho antisséptico e eu achei muito legal porque ele não tem aquele cheiro forte de produto de limpeza e ele é ótimo pra você higienizar, pra você levar na bolsa, pra você, né, nesse momento que a gente tá, pelo menos eu, higienizando tudo que eu toco, ele é um ótimo produto, sim, você precisa higienizar o celular, você precisa higienizar a bancada, alguma coisa assim, ele é muito prático e ele não tem um cheiro muito forte. Ele tem um cheirinho meio cítrico, meio fresh, assim, meio mato, bem gostoso, bem gostoso. Daí vamos para maquiagem, tem bastante coisa aqui, eu vou começar com o primer, esse chegou essa semana pra mim, então eu tô usando há uma semana apenas, mas já na primeira aplicação eu já entendi que o babado era, era babado, era forte, né, muito bom. É o Pore Perfect Primer, é o primer da Mari Maria, ele tem uma textura em mousse, assim, bem leve, levemente siliconado, lembra muito o Porefessional da Maybelline, só que eu ainda preferi esse aqui porque ele é mais leve, ele não é tão denso, é pouca diferença, mas o da Benefit é um pouco mais denso. Isso aqui, gente, camuflos poros, isso aqui é maravilhoso, maravilhoso. Então, por mais que ele tenha chegado há pouco tempo, eu tô usando todo dia, desde que ele chegou e ele é muito bom. Base, uma base que eu usei pra caramba foi essa de nutrição ativa da Quindice Berenice. Ela é uma base mais hidratante, bem leve, do jeito que eu gosto, como a minha pele tem estado mais seca, eu gostei bastante e digo mais, gente, cada vez mais eu gosto de maquiagens leves. Hoje, eu tô testando a base da Mari Maria, inclusive tem vídeo aqui, a primeira vez que eu usei, eu vou deixar aqui linkado, mas hoje, pra resenhar, eu testo muitas, de várias formas, né, e hoje eu usei mais quantidade, né, pra ver se ela dá uma cobertura mais alta ou não e tal, e hoje eu já tô achando que minha maquiagem tá mais pesada. Eu sei que não está, mas eu sinto, sabe, porque eu passei bastante produto. Então, é muito louco isso, cada vez mais eu gosto de coisas mais transparentes, mais leves. E essa base é bem isso. Resgatei um iluminador, eu acho que eu até favoritei ele mês passado também, que é o BT Glow Shum da Bruna Tavares. Ele é um gelzinho, né, e ele tem um brilho muito suave, então, quando eu quero uma coisa bem leve, aquele glow, assim, de pele natural e tal, eu gosto de usar ele. E esse é a cor Honey. Daí, temos um corretivo Tracta. Esse não é o Matte, tá? Não é o Oil Free, porque aquele lá, nossa, me envelhece horrores. Esse aqui, ele é um pouco oleosinho, tem gente que reclama que ele é meladinho, mas, ele, pra mim, dá super certo, porque ele não marca linhas, não acumula nas linhas, tem alta cobertura. Então, ele é um corretivo que dá muito certo pra mim e eu não sinto a região dos olhos ressecada. A minha cor é a médio claro. Daí, separei aqui, também, esse também chegou essa semana, mas eu também já usei bastante pra fazer testes. O BT Plush. Esse é um produto multifuncional. Eu tô achando incrível que agora as marcas estão desenvolvendo produtos multifuncionais. Então, a linha Bruna Tavares tem esse. Então, é um produto que você pode aplicar nos lábios, você pode aplicar na bochecha. Eu acho... Ah, não. Ele é um dois em um. Não pode aplicar nos olhos, tá? Pra quem não sabe, os produtos multifuncionais, eles precisam de testes, né? Então, se aqui tá escrito batom e blush, é porque ele não pode ser aplicado na área dos olhos. Ou, pelo menos, que ele não tem teste oftalmológico, tá? Pra um produto ser aplicado na área dos olhos, ele precisa de teste oftalmológico. Então, eu acho que esse não tem. Mas, ele é pras maçãs e pros lábios. E, gente, ele é ótimo. Ele espalha super fácil. Ele não mancha. Ele adere na pele. Parece que é a tua bochecha que é rosada, sabe? Porque ele adere tão bem à pele que fica muito natural. Então, incrível. Eu acho que eu também favoritei ela mês passado. Hoje eu estou usando paleta Special Day da Marisade. Gente, essa paleta tá muito chique. Essa paleta, as cores, sabe? Nossa, tá muito chique. Eu tô amando essa paleta. E tenho usado bastante hoje mesmo. Eu estou com ela. Fiz essa maquiagem lá pro Instagram. Se você não me segue no Instagram, vai lá me seguir. Que você tá perdendo coisa. Porque lá também tem conteúdo. Não é só por aqui, não. E já aproveita, deixa seu like aqui no vídeo. Já aproveita e faz o quê? Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. Gente, o canal tá crescendo. Eu tô tão feliz com isso. Eu quero te agradecer. Se você tá chegando aqui agora, seja bem-vinda. Se você é das antigas, fique por aqui comigo. E muito obrigada por confiar em mim, no meu trabalho e por me apoiar. Seguindo com um blush. Mari Maria, também novidade. Esse aqui é o UOL. Ele é um rosinha bem claro. E ele tem uma cintilância bem discreta. Mas pra mim, que sou bem branquinha, assim, ele ficou lindo. Também estou usando ele hoje. A Shea Shea Kerrimo Summer Shine Blush Compacto. Vocês sabem, eu sempre deixo aqui embaixo, né? Na descrição do vídeo, a lista com os produtos. Às vezes tem até uns links aí pra ajudar vocês, tá bom? Máscara de cílios. Eu testei as três máscaras novas da Bruna Tavares. E eu tinha testado as duas primeiras. E achei, tipo, ah, bom, mas não me ganhou. E aí, esta aqui me ganhou, meu povo. Essa é a Fiber Lash. Ela tem umas fibrinhas, assim. Ela dá uma mega alongada nos cílios. Ó, o aplicador dela é fininho e levemente curvado. Ela dá uma curvada nos cílios. Ela dá uma alongada nos cílios. Quer dizer, se você caprichar na aplicação, ela dá um volume. Usei nos stories também. Todo mundo ficou encantado. Boa. A bicha é boa. E pros lábios? BT Plump, linha Bruna Tavares, na cor Seren. Eu tinha aquele... O primeiro que foi lançado, aquele rosinha. E eu gostava muito do efeito dele. Ele dá uma certa refrescância nos lábios. Uma bela hidratada e um leve volume. É muito sutil. Mas ele era um rosinha, assim, bem clarinho. E aí, agora tem esse Seren, que é uma cor incrível. Tudo bem que eu tô com um batonzinho aqui, mas... Ela tá meio saindo. Ele tem uma cor assim, ó. É bem essa cor que vocês estão vendo aí. Um cor de carne, sabe? Um cor de boca. Cor de... Disso aí que vocês estão vendo. Que tá bem real. E o aplicador dele é pequenininho. A embalagem dele... Ai, gente. A Bruna Tavares arrasa. Ele não é... Claro, é um gloss. Então, é óbvio que ele é levemente grudentinho. Mas ele não é como outros glosses que eu tenho. E que são mega melequentos, peguentos. Ele parece um balme, assim, sabe? Ele parece um hidratante líquido labial. Uma pomada. Enfim. Muito lindo. E ele não queima. Porque tem muito gloss pra aumentar os lábios. Que queima, que pinica. Eles são mais eficazes para aumentar os lábios. Mas esse aqui, ele dá uma refrescância. Parece mais geladinho, né? E ele não aumenta tanto os lábios. Mas o toque dele... E a sensação no lábio é muito mais confortável. E é... Ah, gente. Eu vou mostrar um produto completamente aleatório. Que por acaso ele tava aqui no meu quarto. E aí eu lembrei. Eu pensei... Não, mas não tem nada a ver com maquiagem. Mas eu tenho que lembrar que a maior parte das pessoas que me seguem, né? A maior parte das pessoas que me acompanham por aqui são mulheres. E são mulheres, muitas, né? Pelo que eu vejo, do que vocês me escrevem, mães. E aí eu falei... Gente, eu vou dar essa dica. Porque eu não tenho filho. E aí, às vezes, eu acabo ignorando algumas dicas de maternidade. Embora eu não seja mãe. Mas que eu vivo com a minha sobrinha, né? Então, é esse... É tipo um cintinho. Ele é um... É um misto de banco, cinto e canguru. Sabe? Então, ele... É... A minha irmã comprou no Mercado Livre. Bat Bear. Eu vou mostrar no corpo. Mas é assim. Ele aqui é durinho. Aqui senta o neném, né? Isso aqui você deixa encaixado na sua barriga. Então... É... E aí ele tem um velcro. Que você prende. E também um... Esqueci o nome disso. Um fecho assim, que eu esqueci o nome. É... De segurança, né? Claro, você precisa ficar segurando as costas do neném. Porque senão ele pode cair pro lado, pra trás. Mas... Então... Ah, então pra que isso, né? Porque é muito mais prático e dói menos o braço. Então, por exemplo, a minha sobrinha... Ela dorme... Quando eu vou colocá-la pra dormir, ela dorme no meu colo. Né? Quando ela tá... Na casa dela é mais fácil. Porque ela já dorme no bercinho dela e tal. Mas aqui não. Quando ela vem aqui, ela estranha o ambiente. Ela só dorme no meu colo. Então, eu coloco isso na minha cintura. Coloco ela em cima e aí só com uma mão eu seguro, assim, as costinhas dela. E eu consigo ter a outra mão livre pra fazer alguma coisa. Quando eu vou preparar a mamadeira dela. Ou quando eu tô andando pela casa. Pra não ficar a força no braço, entendeu? Porque a bichinha tá pesada. Então, o braço não cansar, eu coloco esse banquinho. Eu chamo de banquinho. Eu coloco esse banquinho e fica muito mais fácil. Inclusive, pra tirá-la e pra colocá-la. Porque o canguru, eu não consigo colocá-la sozinha no canguru. Eu preciso da ajuda de alguém. E esse aqui, nossa, eu sento ela, assim, numa cadeira, no sofá. Claro, fico de olho segurando pra ela não cair. Mas eu falo pra ela e ela já tá acostumada. Eu falo, você espera um pouquinho, a tia vai colocar o banquinho. E ela fica sentadinha. Parece que ela entende. Eu acho que ela entende, né? Tem um ano. Aí, ela fica paradinha esperando. Eu coloco o banquinho e aí ela levanta os bracinhos. Eu pego e coloco ela no banquinho. Então, é muito prático. É muito prático. Fica muito mais fácil pra tirá-la do meu colo, né? Não é como o canguru que você tem que desmontar. Então, gente, praticidade. Vale a pena. Já é de praxe dos vídeos de favoritos. Vou pedir pra você deixar aqui nos comentários um produto que nesse mês aí se destacou pra você. Um só, deixa aí nos comentários. Um beijo e até o próximo.